Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando do Renascen que aconteceu essa semana em Belém. Pela primeira vez o Retiro Nacional para Seminaristas foi sediado na capital paraense. Centenas de seminaristas, padres e diáconos de todo o Brasil participaram do evento. Serão cinco dias de partilha e oração. Uma programação que quer celebrar a vocação sacerdotal. O Renascen é o Retiro Nacional para Seminaristas que surgiu há mais de 30 anos em vista de congregar os seminaristas em seu período de férias a fim de viver a cultura de Pentecostes. Podemos dizer que o Renascen, que é da renovação carismática católica, é fruto também desta nova efusão do Espírito na igreja pós-concílio Vaticano II. Então, esse retiro reúne não somente os seminaristas, mas também os padres e os diáconos que desejam viver essa experiência de Pentecostes em nossa vida vocacional. O 38º Renascen iniciou com a acolhida. Em missa na Catedral Metropolitana de Belém, Dom Alberto deu as boas-vindas aos participantes. Eu agradeço o esforço de tantas pessoas, que às vezes também com muitas despesas, com muitos esforços, vocês saíram dos seus estados, das suas respectivas dioceses, para estar aqui neste Renascen. Eu louvo a Deus por isso, porque vocês nos ajudam a colocar em plena luz a realidade da nossa Amazônia, numa comunhão profunda com toda a realidade de igreja nas várias regiões do Brasil. Sejam muito bem-vindos. O Renascen, ele é uma experiência preciosa de aprofundamento da fé para os seminaristas. Já há vários anos eu sou assistente de todos os retiros nacionais de seminaristas, todos os anos eu estou presente com eles, para ajudá-los a que a espiritualidade da renovação carismática católica contribua para a formação deles, para o amor à igreja, para a dedicação que eles devem ter à causa do Evangelho. Então nós temos esta disposição de que eles realmente aproveitem a graça desses dias. Graça de discernimento, graça de fortalecimento da fé. É o que nós desejamos. Cerca de 200 pessoas participam do 38º Renasso, o primeiro em Belém, a cidade do Sírio de Nazaré. E claro, não poderia faltar uma imagem mais importante, a imagem peregrina de Nossa Senhora. Uma grande devoção à Nossa Senhora que todos nós temos, né? Eu especialmente tenho um grande amor pela mãezinha, então eu tenho certeza que esse momento aqui, na terra do Sírio de Nazaré, iniciando hoje aqui a Santa Missa na Catedral de Belém, eu tenho certeza que vai ser uma grande graça, um grande momento, né? Conduzido por Deus para cada um de nós. O retiro deste ano tem como tema uma passagem do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Mesmo depois de ordenado, eu continuo participando, porque é uma oportunidade para voltar às fontes. Em Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor diz que uma das coisas que nós não podemos perder é o primeiro amor. E é uma oportunidade para nós, sacerdotes, voltarmos ao primeiro amor. Aquela empolgação de quando eu me ordenar vai ser assim, quando eu for padre vai ser assim. Então, tudo isso volta quando nós participamos do Renascimento. É o próprio Jesus quem diz, eu bato à porta, eu estou à porta, batendo. E nós queremos viver essa experiência do Renascimento, abrindo os nossos corações para a ação da graça de Deus, para que possamos ser verdadeiramente discípulos missionários de Jesus Cristo. E queremos partir do testemunho da Virgem Maria, para poder abrir ainda mais a nossa vida, o nosso coração, para a ação da graça de Deus. O Renascimento segue até a sexta-feira, dia 12, no Monte Tabor, em Icuaraci. Além de vocacional e de oração, a programação também é missionária. Nesse movimento espiritual, nós também abrimos a porta do nosso coração para viver a intimidade com Deus. E durante esses dias de retiro, nós teremos momentos fechados de oração, mas também momentos com a comunidade, como o que hoje vivemos aqui na Catedral Metropolitana. Terça-feira, na Paróquia São João Batista, nós teremos a celebração do Lucernário, que vai ser aberta à comunidade. Na quinta-feira, será um dia de missão na Paróquia da Divina Misericórdia, em Icuaraci, encerrando com o show católico, com a cantora Olívia Ferreira, do Rio de Janeiro. E na sexta, a missa de encerramento, ao meio-dia, na Basílica Santuária. Nossa fé numa pessoa. Este será o tema refletido na Grande Vigília das Mercês, da próxima sexta-feira, dia 19. A programação iniciará às 8 da noite, na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, localizada no Centro Comercial de Belém. O encontro se estende até às 6 horas da manhã de sábado, com momentos de oração, louvor, adoração e santa missa. O Instituto de Pastoral, em parceria com o Conselho Nacional do Laicato, está oferecendo, desde o dia 4 de janeiro, um curso de fé e política, que está sendo realizado na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aqui em Belém. O objetivo é promover a formação de lideranças cristãs, de maneira consciente, no complexo campo da política. Discussões sobre fé e política estão sendo realizadas na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Belém. O curso surge a partir dessa necessidade de conscientizarmos todas as nossas lideranças cristãs sobre a questão dessa problematização que a nossa sociedade brasileira está passando em relação à questão política. Então, por isso que o curso Fé e Política tem como principal objetivo ajudar, conscientizar e formar essas lideranças cristãs em nossas comunidades, em todo o nosso regional Norte 2. E, sobretudo, este ano, que é um ano dedicado ao ano do Laicato, que tem como objetivo também ajudar essas lideranças a ser sal e luz do mundo. Então, isso é muito importante para o nosso Instituto de Pastoral Regional. Desde o dia 4 de janeiro, lideranças cristãs se reúnem para falar sobre a construção de uma democracia melhor, através da luz do Evangelho. Olha, a partir do dia 4, que foi o dia da acolhida dessas lideranças do nosso regional, acolhido, momento orante, e a partir daí nós temos algumas disciplinas que são ministradas no decorrer desse período que vão ajudar essas lideranças cristãs a se formarem na sua consciência política, para levar para as suas comunidades, para as suas dioceses aqui no nosso regional. Um dos módulos ministrados é a liderança na Bíblia, que, através do estudo bíblico, pretende formar uma consciência política muito mais evoluída. Um curso de fé e política, ele tem a finalidade de criar consciência que cada cidadão, ele é responsável pela política. Política não é algo que fazem só os que escolhem de ser políticos. Estes só escolhem de se colocar a serviço do povo. Mas política é cada cidadão que exerce seu papel de construção da sociedade, onde o bem comum, a vida de todos, a vida do planeta, seja o centro, o eixo de todo o programa político. Muitas pessoas engajadas na igreja vieram de longe para acompanhar os estudos, como é o caso da irmã Maria. Realmente eu sou pernambucana, vim de Pernambuco, cheguei no ano passado, no mês de março, na cidade do Curuá. E a cidade de Curuá é uma cidade pequena, pobre, de pessoas simples, de periferias, de ribeirinhos. Então, nesse contato com esse pessoal, eu estive sabendo que aqui tem um par que prepara as lideranças para atuar melhor nas comunidades. Então, me deu essa vontade de vir para cá também para aprender mais, principalmente nessa realidade da Amazonas, que eu ainda não tenho muito conhecimento. Então, senti essa necessidade de me preparar melhor, pé no chão, para acompanhar a realidade deste povo da Amazônia. No próximo sábado, dia 20, das 9 às 11 da manhã, no auditório da Livraria Paulinas, acontecerá um workshop sobre a campanha da fraternidade deste ano. A programação pretende contribuir para a construção da fraternidade, promovendo a cultura de paz, da reconciliação e da justiça, à luz da palavra de Deus, como o caminho da superação da violência. E vamos agora com notícias internacionais. A igreja aqui no Brasil celebrou a festa do Batismo do Senhor nesta segunda-feira, mas na Terra Santa foi ainda no final de semana. A quase 400 metros abaixo do nível do mar, perto do Mar Morto, está o Rio Jordão. No domingo passado, os fiéis de lá celebraram a festa do Batismo do Senhor, às margens do Rio, que marcou o início do Ministério Público de Cristo. Uma paisagem desértica que nos remete às narrativas do Evangelho. Ali, João Batista caminhava, preparava o caminho do Senhor, até o dia do Batismo de Jesus, episódio que marca o início de sua vida pública. Todos os anos, os franciscanos da Terra Santa promovem a ida de peregrinos até as margens do Rio Jordão para a procissão, Santa Missa e, claro, tocar as águas e fazer suas orações no local que Jesus foi batizado, como narra o Evangelho. A região de Campo Minado e sob domínio de Israel era fechada ao público. A partir de 2012, então, a festa do Batismo do Senhor acontece ali, de acordo com o calendário litúrgico, no domingo após a Epifania. É uma festa muito bela e poder celebrá-la às margens do Rio Jordão é algo excepcional, porque no resto do mundo as pessoas não têm essa graça de poder celebrar no lugar do Batismo. Celebrar esta festa é muito bonito e assinala essa passagem da contemplação do menino Jesus, a contemplação de Jesus adulto, no qual, da mesma forma, se manifesta o Filho de Deus e o convite a segui-lo. ...festa o Filho de Deus e lhe invito a segui-lo. Então, para a gente também é emocionante, nesse dia, tocar nas águas em que Jesus foi batizado, também é um sinal da renovação do nosso batismo e da vida nova em Cristo. Na liturgia desta festa, os fiéis também renovam as promessas do seu batismo e, em especial, nesta celebração na Terra Santa, ocorre tradicionalmente o batizado de crianças. Neste ano, o pequeno Samuel recebeu o sacramento num dia especial, às margens do Rio que divide a Jordânia de Israel, e traz em si um ensinamento de mudança de vida. Eu tenho batizado meus filhos aqui. Cristo foi batizado neste lugar. Meus dois filhos receberam aqui o sacramento do batismo, e este é o meu terceiro filho a quem batizei neste lugar. Isso simboliza a fé de cada pessoa e estamos muito felizes. Após seu batismo, como aponta o Evangelho, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto onde foi tentado. Seguindo os mesmos passos de Cristo, os fiéis foram do Rio Jordão até Jericó, mais precisamente ao Monte da Tentação, ou Monte da Quarentena, como também é conhecido. E é um dia de acompanharmos mesmo o Evangelho. Depois de Jesus ser batizado no Rio de Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E essa subida também aqui rumo ao Monte das Tentações que nós estamos fazendo hoje. De uma subida bastante íngreme, a gente fica ofegante, mas é seguir mesmo o Evangelho da nossa vida. Não importam os desafios, mas o Espírito Santo nos conduz. A peregrinação finalizou no Mosteiro Ortodoxo, local da Tentação de Cristo. Na construção que se confunde com as pedras da montanha, a leitura do texto bíblico do diálogo entre Jesus e Satanás também se mistura ao nosso cotidiano e nos interpela a vivermos firmes na vontade de Deus. Em Belém, a solenidade da Epifania do Senhor, presidida pelo Custódio da Terra Santa, reuniu peregrinos e cristãos locais. Foi aqui em Belém que há dois mil anos, para que se cumprisse a profecia das Sagradas Escrituras, nasceu o Messias. Um menino, que foi adorado pelos reis magos, homens que, guiados por uma estrela, chegaram até aqui. E é esse o episódio que a igreja celebra nesta data. Epifania significa a chegada do Senhor que é para todos. No Natal, tivemos o encontro de Jesus com as pessoas simples, com os pastores. E hoje, vemos o encontro do Senhor com as pessoas de fora, intelectuais e de todo o mundo. É o encontro do Senhor com a gente de fora, também intelectual, mas também de todo o mundo. Em Belém, as festividades da Epifania começam na sexta-feira, com a entrada solene do Custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton, na cidade. Na Praça da Mangedoura, ele foi acolhido por autoridades religiosas e civis. Depois de atravessar a Porta da Humildade, que dá acesso à Basílica da Natividade, de rezar a oração das vésperas com os franciscanos na Igreja de Santa Catarina, ao lado da Basílica, explicou o sentido dessa solenidade. Disse que devemos adorar o Menino Jesus, oferecendo-lhe a vida e rezando pela paz. E a exemplo dos reis magos e dos pastores, peregrinos e cristãos locais vieram para Belém, para adorar o menino que nasceu. Os magos trazem presentes, manifestando a convergência de todas as igrejas, comunidades e povos em direção a Jesus. E que assim, em cada um de nós, seja acesa uma luz de verdade e de alegria. É o que resplandece o rosto do Menino Jesus para todos nós. Paz, de comunhão entre os povos, convergência e unidade na diversidade, que é uma riqueza. Viemos de longe e trouxemos pela primeira vez nosso Filho à Terra Santa. É, portanto, uma emoção triplicada. Fazemos parte do Presépio Vivo. Representamos o nascimento de Jesus há muito tempo. É mesmo uma emoção fortíssima trazer minha família aqui. O sonho da minha vida, porque há 37 anos minha família organiza o Presépio Vivo na noite de 24 de dezembro. Estar aqui em Belém com meu marido, filho, com minha mãe e minha família é um sonho que se realiza. É um sonho que se realiza. A celebração culminou com a oração das segundas vésperas, na tarde do sábado. Os magos Belchior, Baltazar e Gaspar foram representados e, como há dois mil anos, na Gruta da Natividade se ajoelharam e ofereceram ouro, incenso e mirra ao Menino Deus. Em procissão, o custódio percorreu em meio ao povo com a imagem do Menino Jesus sentado no trono, tradicional na Terra Santa. A imagem sintetiza como seis magos reconheceram Jesus, o rei que apacentaria o povo de Deus. Nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, a Comunidade Sementes do Verbo vai promover o retiro bem especial que quer convocar toda a juventude. O Marcos Vinícius está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Marcos, esse retiro bem no início do ano tem um propósito específico? Com certeza, Larissa. Esse retiro é um retiro de discernimento, chamado Senhor, que queres que eu faça? É um retiro para você responder, na verdade, perguntar a Deus qual a vontade dele na sua vida. E aí a resposta depende de cada um do seu chamado. E como é que acontece esse retiro? Então, esse retiro, esse versículo bíblico é do Atos dos Apóstolos, quando São Paulo tem a iluminação, é chamado por Jesus, e ele responde assim, oi agora, o que eu devo fazer? Todos nós, como filhos amados de Deus, temos uma vocação que Deus escolhe para a gente. Então, a gente precisa descobrir. Tem muitos jovens, muitas famílias que até hoje têm esse grito no coração de saber qual a sua verdadeira vocação. Se é a vocação familiar, consagrada, o que Deus quer de você e onde Deus quer que você esteja dentro da igreja. E justamente toda essa programação que vocês vão realizar nesses três dias é para mostrar, principalmente a esse jovem, qual é a vocação pertencente. Como é que acontece a programação de cada dia? Então, a comunidade Semente do Verbo, ela não somente prega esse retiro, como faz esse acompanhamento. A partir do momento que uma alma descobre essa vocação, ela precisa toda fazer um caminho, né? Então, esse retiro, as pregações, os momentos de oração, de acompanhamento espiritual, são todos voltados com essa finalidade. Então, são três dias de final de semana, de 26 a 28, sexta, sábado e domingo, em que vocês ficam lá, os retirantes ficam lá no Monte Tabor, na nossa casa aqui em Belém, participando desses momentos de discernimento e de oração. Agora, Marcos, existe uma regra? Qualquer pessoa pode participar? Na verdade, assim, a partir dos 16 anos, a gente já acolhe jovens, mas também está aberto a adultos, famílias que queiram participar e confirmar a sua vocação, o matrimônio, a vocação familiar, que é uma vocação linda e muito importante para a nossa igreja, né? Mas é preciso fazer também um caminho. Então, os jovens que estão buscando descobrir se o seu chamado é a vida consagrada, como sacerdote, como irmã, uma vida celibatária de repente, ou a vocação matrimonial, esse retiro é com esse objetivo. E a partir dessa descoberta, a semente do verbo, ela se coloca à disposição também para fazer esse acompanhamento. Muitas pessoas que participam desse retiro já dão depois o seu sim para um retiro um pouco mais longo, de nove meses, chamado ano sabático, né? Quando você consegue, de uma forma mais aprofundada, fazer um trabalho, um momento de aprofundamento na palavra de Deus, com percurso bíblico, doutrinal, antropológico. E os companheiros, que assim são chamados, essas pessoas que são chamadas a esse ano sabático, acompanham também a comunidade nas missões, né? Onde a semente do verbo é enviada, esses companheiros também acompanham para poder viver verdadeiramente essa vida missionária. Com certeza. E quem quiser participar, precisa se inscrever? Precisa fazer a inscrição através do telefone 9-8154-0555 ou diretamente na nossa casa, lá no Centro de Espiritualidade Monte Tabor, lá em Coracida, através do Cruzeiro 404. Tá certo. A gente agradece a sua participação. Marquinhos, deseja aí um ótimo retiro, principalmente para você que quiser participar, entre em contato com a comunidade Sementos do Verbo. Vai ser nos dias 26, 27 e 28 agora de janeiro. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. A comunidade de São Brás, pertencente à Basílica Santuário, localizada na Vila Fará, em Belém, promoverá sua festividade a partir do dia 28 de janeiro. Como São Brás queremos ser sal da terra e a luz do mundo, é o tema dos festejos que seguirão até o dia 3 de fevereiro. Esta semana, o Papa Francisco reuniu no Vaticano representantes de embaixadas de vários países que atuam junto à Santa Sé para pedir que vençam a diferença e a violência. Em seu longo discurso para os 183 embaixadores e representantes creditados junto à Santa Sé, o Papa Francisco analisou vários focos de conflito que ameaçam o mundo e pediu respeito aos direitos humanos, condenando a aberrante lógica da guerra. Pediu ajuda aos embaixadores no diálogo entre Coreia do Norte e do Sul para não deixar que o conflito chegue ao uso de armas nucleares. O Papa ainda citou a situação de Jerusalém, afirmando que esperam a oposição das Nações Unidas para manter o estado neutro da cidade, que é sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus. Francisco lembrou também da Venezuela, que passa por uma crise política e humanitária dramática. Afirmou que a Santa Sé exorta a responder sem demora às necessidades primárias da população e deseja que se criem condições para que as eleições previstas para o ano em curso sejam capazes de iniciar a solução para os conflitos existentes. No discurso, espaço também para a situação dos imigrantes e refugiados. O Papa disse que hoje as pessoas se assustam com isso, mas é uma realidade histórica e que para ser superada precisa de corações abertos. As vésperas de viajar para a América Latina, o Papa Francisco enviou uma vídeo-mensagem ao Chile e ao Peru. O Santo Padre disse que vai até esses dois países como um peregrino da alegria do Evangelho. Quero participar das alegrias de vocês, das tristezas, de suas dificuldades e esperanças e dizer-lhes que não estão sozinhos, que o Papa está com vocês, que a Igreja inteira os acolhe, que a Igreja os olha. Francisco manifesta também o desejo de experimentar junto ao povo a paz tão necessária que vem de Deus, destacando que o encontro com Cristo ressuscitado confirma na esperança. Põe as mãos da Virgem. Ao encerrar a mensagem, o Santo Padre coloca a viagem nas mãos de Maria, bem como todas as intenções levadas no coração. Que seja ela como boa mãe quem as acolha e nos ensine o caminho até seu filho. Até muito logo. E por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Até breve. Não se esqueçam de rezar por mim. Está pronto. Ainda esta semana, o Papa Francisco falou que a vida dupla de padres é uma ferida na Igreja, inspirado no Evangelho do dia, que fala da autoridade de Jesus. É burto ver pastores de doppia vida. É uma ferida na Igreja. Os pastores amalados, que têm perdido a autoridade, vão avançando nessa doppia vida. Não se esqueçam de rezar por mim, que é uma ferida na Igreja, que é uma ferida na Igreja. Mas é uma ferida na Igreja, não? E Jesus é muito forte com eles. Não só diz a gente de escoltar eles, mas não fazer o que eles fazem. Mas a eles dizem? E é nesta semana que o Papa Francisco, o Papa Francisco estará de volta à América do Sul, em viagem apostólica ao Chile e ao Peru. Os países se prepararam para este momento histórico. No Peru, centenas de pessoas se reuniram numa iniciativa ecológica para marcar a visita do Papa ao país. Cinco mil árvores foram plantadas na orla da capital Lima. Estamos felizes de estar aqui. Esperar que o Papa e o município trabalhem em equipe é um ótimo sentimento, disse a voluntária. A iniciativa faz parte do projeto Floresta da Vida e, segundo os organizadores, foi escolhido pelos jovens por causa do interesse do pontífice pelo meio ambiente. Embora existam líderes, presidentes e potências mundiais que negam o aquecimento global, Papa Francisco diz que é dever moral da Igreja e dos católicos tentar reverter os efeitos negativos do aquecimento global. Francisco visitará a Amazônia peruana e conhecerá os problemas enfrentados pelas comunidades indígenas. A região, Mãe de Deus, enfrenta uma grave crise de desmatamento devido a mineração ilegal, tráfico de madeira, agricultura e construção de estradas. No convento Santa Clara, em Trujillo, as freiras confeccionam 15 mil hostias por dia para serem utilizadas na missa do dia 20 de janeiro. Estamos preparando já desde o dia antes de ayer. Temos que produzir 100 mil hostias e estamos fazendo isso com grande amor e entusiasmo, disse a irmã. No Chile, primeiro país que o Papa visitará, as lembranças desse momento histórico já tomam conta do comércio. As frentes das lojas da capital estão cheias de calendários, bandeiras, broches, chaveiros, bonés e camisetas. As vendas estão crescendo todos os dias. Estrangeiros, argentinos e de outros países passam e compram algo, disse o comerciante. Ontem, Francisco enviou uma mensagem aos dois países. Vou até vocês como um peregrino da alegria do Evangelho. Estão abertas as inscrições para a Escola de Comunicação Papa Francisco aqui em Belém. E o Tales Pugê veio aqui com a gente para falar justamente sobre esses cursos ofertados. Tales, este ano a escola já comemora aniversário. É verdade. São 20 anos já ofertando esse curso de comunicação em rádio e televisão. É um curso técnico. Nós não somos uma universidade, nem uma faculdade. Mas nós ofertamos esse curso para formar profissionais para os setores operacionais do rádio e da televisão. Então, essas pessoas que sonham em ser cinegrafista, editores de vídeo, de áudio, né? Trabalhar nos bastidores da TV é no nosso curso que eles podem encontrar essa oportunidade. E vocês têm um público-alvo para esses cursos? Sim. O nosso público-alvo são alunos, pessoas que vieram da escola pública, né? Pessoas de baixa renda. Essas pessoas é que nós queremos abraçar e dar uma oportunidade. Quem já cursa uma universidade, uma faculdade ou já concluiu esse ensino superior, até pode se inscrever com a gente, né? Nós não fechamos as portas da nossa escola. Mas é importante que as pessoas saibam que nós queremos dar oportunidade para aqueles que ainda não têm. Então, essa pessoa que já está na universidade, ela já ganhou o seu presente, né? Então, deixar que outra pessoa possa ganhar também. Agora, Tales, como é que acontece a programação do curso? Nós começamos um período de inscrições, né? Que começou no dia 8, mas vai até a próxima sexta-feira, dia 19. Só se dirigir à nossa escola. Nós estamos fazendo esse período de inscrições e nós vamos ter um processo seletivo, que é dividido em duas fases, né? A primeira fase vai ser já no dia 22 de janeiro, que é uma prova de redação. E esses aprovados na prova de redação vão ser chamados para uma entrevista com a gente, onde nós vamos selecionar 30 alunos para estudar com a gente durante o ano inteiro. Tá. E durante esse ano, eles vão ter duas disciplinas? É, na verdade, são dois módulos, né? O módulo de rádio, que já inicia agora no dia 2 de janeiro, e o módulo de TV, que fica para o segundo semestre, lá em agosto. Então, no módulo de rádio, são disciplinas voltadas para esse mundo, né? Edição de áudio, sonoplastia, rádio e jornalismo, né? Todas essas disciplinas voltadas para a rádio. E no segundo semestre, no segundo módulo, são as disciplinas voltadas para o módulo de TV. E Tales, é importante também destacar que ao final do curso, eles recebem o certificado. Eles recebem, além dos certificados do módulo de rádio e do módulo de TV, eles recebem o diploma a nível técnico em comunicação. E é importante ressaltar que nós somos a única escola no Pará que tem um curso técnico em comunicação para trabalhar rádio e televisão nesses setores operacionais. E, além disso, esses alunos, eles também têm um momento prático, né? Aqui mesmo na Fundação Nazaré, vocês estão presentes. Também tem parceria com outra televisão regional. Temos, temos. Graças a Deus, nós temos alguns parceiros. A Fundação Nazaré é uma das nossas grandes parceiras e ajudadoras. Então, nós temos um período de estágios, né? Que é o estágio obrigatório, onde eles vão para emissoras de TV, de rádio, né? Para aplicar, de fato, o conhecimento e ganhar, na verdade, experiência de mundo, né? Experiência de mercado. Porque toda a parte de teoria a gente consegue na escola. Mas o que a gente aprende nos livros é muito diferente da prática, né? E é aqui nesse ambiente que eles vão poder aprender com a vida de vocês, né? Com a experiência dos próprios colegas de trabalho. Com certeza. A gente agradece a sua presença aqui, Thales. Eu que agradeço. E as inscrições, então, para a Escola Papa Francisco de Comunicação ficam abertas até o dia 19, agora de janeiro. Você pode tanto ligar para o telefone, quanto ir pessoalmente. Qual o endereço da escola, Thales? A Escola Papa Francisco fica na Passagem São Francisco, né? Número 198, ali na Duque de Caxias, entre Angostura e Lomas Valentina. Tá certo. A gente agradece mais uma vez a tua presença. A gente espera aí que os interessados possam entrar em contato. Agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Neste domingo, dia 14, a comunidade de Vila do Conde homenageia Bom Jesus dos Navegantes. O tema do sírio deste ano é seguindo os passos de Bom Jesus e de Maria, evangelizamos nossas comunidades. A paróquia São José Trabalhador promove programação litúrgica e cultural até o dia 21, a partir das 19 horas. Na pré-lasia do Xingu, este início de ano marcou a retomada das reuniões dos moradores do bairro Colinas, em Altamira. Eles voltaram a se reunir como igreja depois de mais de 10 anos com a comunidade desativada. O reinício dos trabalhos de evangelização foi marcado por missa e batizados. O último dia do ano de 2017 foi marcante para os membros da comunidade São Pedro e São Paulo, no bairro Colina. Eles conseguiram realizar uma linda cerimônia, que marcou a retomada das atividades da igreja no bairro, e ainda participaram de um batizado comunitário. A celebração foi conduzida pelo padre Patrício, pároco da comunidade Santa Isabel, e contou com a presença de oito moradores especiais que receberam o batismo. O batizado coletivo aconteceu na quadra da Escola Municipal Nova Colina. Foi feito pela própria comunidade, que há muitos anos, sem ter um local adequado para congregar, fez um pedido especial à pré-lasia do Xingu, e acabou sendo atendido. A sede da comunidade foi derrubada há alguns anos, e por muito tempo, os fiéis ficaram sem ter onde se reunir para realizar as atividades da igreja. Com o apoio de religiosos, que passaram a visitar a casa dos moradores e incentivar as novenas, as atividades da comunidade São Pedro e São Paulo foram se intensificando. E agora, o calendário inclui uma missa todos os sábados, na quadra da escola. A notícia agradou a todos. Viva! Significa o batismo, significa a cor branca, a vela, a cruz, várias coisas boas. Você gostou? E hoje, como é que você se sentiu? Boa. Lenilson, como é para você ser daqui da comunidade, ver uma celebração como essa, ou você já participando como padrinho de alguém? Para mim, é uma surpresa, porque para ser padrinho a primeira vez, acho que para mim é muito legal. Gostei. Gostei muito. Agora vai acompanhar o seu afiliado. E peço para mim que ela está maior do que ela. Muito feliz. O batizado não renovou apenas a fé de quem ainda não havia prometido seguir os ensinamentos cristãos, mas abriu o coração de toda a comunidade, que torce pelo novo recomeço. Vira o filho, queira o Espírito Santo. Amém. Muito feliz, porque nós não tivemos uma missa, um batizado. Nós não tivemos uma igreja, nós não temos missa, nós não temos texto. Então veio o irmão para cá, que Deus mandou, né? E a gente vai prosseguir para frente, se Deus quiser. Agora é trabalhar para reerguer a igreja. É trabalhar para a igreja, que é para nós ter a nossa casa de Deus, para nós irmos até lá, né? Buscar educação para os nossos filhos, para o nosso neto, né? Para o meu genro, para a minha filha, para o meu neto. Fortalecer a família. Fortalecer a família, com certeza. A Rede Eclesial Pan-Amazônica promove na sede da CNBB em Belém uma capacitação acerca do projeto de mapeamento da ação religiosa e social da igreja nos nove países da Pan-Amazônia, entre eles o Brasil, que possui 56 dioceses espalhadas na Amazônia brasileira. O mapeamento será realizado pela Rede Eclesial Pan-Amazônica e tem como objetivo construir, conhecer e criar mapas a partir do sistema de informação sobre a presença da ação da Igreja Católica nas diversas regiões que englobam a Amazônia. A Repam, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, desde a fundação em 2014, tinha o desejo de ter esses dados um pouco mais sistematizados sobre a Amazônia brasileira, não apenas a Amazônia brasileira, mas toda a Pan-Amazônia. Então, nasceu a ideia de um projeto de mapeamento das jurisdições eclesiásticas de toda a Pan-Amazônia. Esse projeto foi levado a cabo a partir de 2016, onde nós já realizamos uma primeira semana de capacitação dos mapeadores da Pan-Amazônia. Esse encontro foi realizado em Quito, em junho de 2017. Esse é o segundo encontro para treinar mapeadores que vão ser responsáveis por levantar dados na Amazônia brasileira. Para fazer esse mapeamento nas dioceses e prelazias da Amazônia, algumas pessoas passaram por um treinamento técnico, que ocorreu do dia 8 ao dia 13 de janeiro, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB Norte 2, em Belém. Esse projeto foi lançado antes do anúncio da convocação do sínodo. Nosso calendário agora foi completamente alterado em função do sínodo, justamente para oferecer esse subsídio em todo o debate que envolve o sínodo. A iniciativa conta com o apoio do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da Pontífice da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Dando continuidade que tem crescido a relação da Repan com a PUC do Rio dentro de um apoio técnico acadêmico, essa relação vem sendo desenvolvida por uma proposta de visibilizar cartograficamente essas ações eclesiais na Amazônia. Os técnicos serão enviados a diversas regiões para conhecer a realidade das igrejas da Amazônia. Eles vão trabalhar com metodologia em conjunto, Pan-Amazônica, onde todos os técnicos estão aplicando desde grupos focais, com entrevistas, com levantamentos bibliográficos secundários e depois disso vai fazer uma sistematização de dados primários e secundários para a gente ter essas incidências de ações tanto da igreja quanto ações socioambientais que vêm ocorrendo. O resultado do mapeamento também será uma contribuição para o sínodo dos bispos para a região Pan-Amazônica, marcado para acontecer em outubro de 2019 em Roma. Esse mapeamento vai proporcionar um conhecimento da presença e da ação da Igreja Católica na Amazônia. Por outro lado, detectar também quais são as necessidades, os gritos, as urgências, para que realmente nós possamos responder a esses desafios com muito mais assertividade. A Catequese da Basílica está com inscrições abertas. A matrícula pode ser realizada até o dia 10 de fevereiro. Podem participar crianças a partir de 4 até 7 anos. Também estão abertas as inscrições para perseverança e crisma de jovens e adultos. Mais informações pelo número 3223-1564. E a Fundação Nazaré de Comunicação recebeu os membros da família Nazaré. Eles foram agraciados com uma bíblia sorteada durante o programa em família, veiculada pelos meios de comunicação da Fundação Nazaré no dia 20 de dezembro de 2017. A entrega foi um momento especial de confraternização e contou com a presença do Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro. Uma manhã para confraternizar e agradecer aos novos membros da família Nazaré. É uma festa de agradecimento, né? Você falou muito bem, está se confraternizando. Em agradecimento àquelas pessoas que atenderam o chamamento da Igreja de Belém. Que, no caso, estamos falando da Rede Nazaré de Televisão e da Rede Nazaré de Comunicação, melhor dizer. É um momento especial de agradecimento por aquelas pessoas que deram o seu sim e que acreditam na mensagem. Como você falou, nós não podemos parar por aqui. E estamos realmente já com uma programação intensa em cada mês trabalhar uma busca de novas adesões. Eu vi que as dificuldades são tantas para que possamos manter essa obra de pé conforme idealizou o nosso Salvador do Vicente Zico. Durante o programa Em Família, exibido pela Rede Nazaré de Televisão e demais meios de comunicação da Fundação Nazaré, no dia 20 de dezembro do ano passado, algumas bíblias foram sorteadas. A entrega da Escritura Sagrada foi feita pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro. Nós temos dois, uma dupla importância. A primeira é saber que a campanha sensibilizou muitas pessoas que estão se tornando parceiros, colaboradores da família Nazaré. Isso é muito bonito. É sinal de que acreditam na força da evangelização. O segundo fato é a entrega da Bíblia. Significa que é a palavra de Deus que sensibiliza o coração. E a palavra de Deus é o nosso meio, o alimento que devemos anunciar. Então nós anunciamos a palavra de Deus. Então nós precisamos cada vez mais colaboradores para o anúncio da palavra. Os ganhadores demonstraram a importância de contribuir com a família Nazaré. É importante a gente servir a Deus, servir o irmão, servir a igreja, porque nós precisamos da igreja, que é a casa de oração. E a casa de Deus precisa ser acolhida por nós. Nós entramos em contato com a nossa diretoria e programamos essa entrega solene dessas Bíblias, fruto de uma campanha que surgiu muito efeito. A gente organizou, convidou o Dom Antônio ali de pronto a atender o nosso pedido e está acontecendo. A gente ficou muito feliz quando a gente recebeu a ligação porque a nossa filha, que ela é membro, a Maria Clarice, ela tem sete meses e a gente cadastrou ela com um agradecimento à Nossa Senhora pela cura dela nos 60 dias que ela ficou na UTI no Natal. Então, quando foi o primeiro prêmio que ela recebeu, uma Bíblia, a gente já ficou muito feliz e agraciado por isso. Amém! Vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Entre os dias 14 a 18 de janeiro, Dom Alberto estará no Encontro de Bispos do Movimento dos Folcolares, no Ceará. Neste domingo, às 19h, Dom Irineu preside Missa do Crisma na Paróquia São Francisco de Assis, em Icoaraci. Na segunda-feira, às 9h da manhã, ele participa da formação para agentes da Passoral do Turismo, na Casa de Plácido. Na terça-feira, às 19h, o Bispo Auxiliar celebra a Missa na Comunidade Santíssimo Redentor, no Icoí, Guajará, em Ananideua. E na quarta-feira, dia 17, ele participa da formação da Semana Catequética, da Região Eucarística de Jesus, às 19h. E na quinta-feira, às 19h30, ele celebra a Missa na Comunidade São Sebastião, na Paróquia São Pio X. Nesta segunda-feira, às 7h da manhã, Dom Antônio preside Missa na Paróquia São Francisco Xavier, no bairro do Marco. E na terça-feira, dia 16, às 19h, ele preside na Igreja do Carmo, no bairro da Cidade Velha. E na quinta-feira, às 19h30, Dom Antônio celebra a Missa na Paróquia São Sebastião, em Santa Bárbara. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp. O número é 988-023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho